E agora o Evan quer dar pra cê agora Caralho, o cara do nada virou um Vegeta Ah não, é o Piccolo, mano Caralho, do nada o cara virou Piccolo Caralho, do nada o cara virou Eu tenho a companhia, eles não deixam quebrar, então Fica o que você tem que fazer para evitar eles Não se torna o trinco ou o trinco vai aguentar Se isso acontecer, será um desafio fácil até que eles se acolhem Caralho, 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 caralho Caralho, 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 caralho Não, mas se você não fizer certo, você toma dano Eu só recebi uma dúvida do HQ Based on the data you uploaded from that hard drive Most of the townspeople have been infected by parasites known as Las Glagas The data refers to the infected asthma genie O que isso tem que fazer com o Uruboros? You got me, I didn't say Looks like the only way we're getting answers is from Urubor Fica no caminhão, caralho Fica no caminhão, caralho E não vai obter o zuf Espere! Caralho mano, da onde tá vendo esse molotov que eu não tô nem vendo? Tô vendo uns machado voando aqui, mas molotov mesmo nenhum. Tô vendo uns machado voando aqui, mas molotov mesmo nenhum. Ah, do lado aqui vai ter um molotov. Caraca velho, vou morrer. Nós dois vai morrer, porque nós é o sangue do carro, né? Nossa! Caralho velho! Mano, Isakram, é mó rápido isso aí. Porra, TH, tá foda. É eu, né? É, beleza. Eu nem tô vendo os molotov, cara, isso eu não tô vendo. É pra você parar os molotov, não eu. Eu não tô vendo. Eu não tô vendo? Eu não tô vendo. Ah, meus Vibindogs tem uma missão parecida, que é difícil, tá ligado, né? Também a melhor missão é a do casamento agora. A do casamento que os caras entram lá pra matar a mulher, a mulher do Guzai. A delícia daqueles jogamontos é um bagulho da chinesa lá, que magia, tá? Eu acho que eu já guiarei uma DLC, mas nem mesmo não. Eu vi o Molotov caindo. O que é isso? Não está chegando por aquele truque, mas vocês dois fazem algo sobre isso! O que é isso? O que é isso? Tchau! Se ele não explode, ele joga a gente fora do mapa, já passamos, já vamos para o gigante. Bora matar o gigante, aí hoje a gente encerra matando o gigante, não é não? Ele sabe, matando o marido do Ivan do gigante. Na minha opinião esse jogo só dá para jogar o modo hard dele depois de pegar infinito na magma. Não, isso não dá não mano. Até esqueci de falar, o Ivan, quando você viu aquela live do Resident Evil 7 lá que eu te mandei, eu estava jogando com a Wesker. A Wesker que é a pistola mais forte do jogo, só pega ela quando você está zerando o jogo, quando você vai matar a Evelyn no final. O que poderia ser? Não, é a New Game Plus, mas é a Wesker né? A pistola mais forte do jogo, velho. Como que eu vou pegar ela no save.com? O tiro normal dela é o tiro da pistola normal com munição aprimorada. O tiro normal dela. Ah, o tiro com munição aprimorada é mais forte ainda. Olha aí o motivo do porquê o Ivan só quer sair da cidade dele depois do carnaval. Ele quer usar essa tanguinha aí ó. Olha lá, a tanguinha dos corpos pendurados. Eu vou fazer silêncio e eles vão achar ele bem. Só que no caso do Ivan não é corpo que vai estar pendurado ali, todo mundo sabe o que é né? Viu nada que ia ter que ficar merda aí. O Chris parece até corredor olímpico, tá ligado? O salto que ele dava. Eu tenho o doi. Eu tenho o doi. Eu tenho a tua mutu. Ele esteja levando a B. Eu tenho a sua montaña dela. Na tua garota eu senti. Ele está fazendo você, mesmo. Eu tenho que ver agora, que que vai acontecer. Eu tenho a sua mão. Eu tenho que ver. Vou pegar agora. Eu tenho que ver agora. E não deixar a arma carregar o Celeste, a arma superaquecer sempre dá uma paradinha nos tiros. Na puta de novo, na puta caralho! Viu aí aquela parada que eu falei, é só não deixar a arma esquentar, velho! Não dá pra me falar em cima. É, tiro na puta. Na puta de novo. Ai caralho! Que bom, apertei o botão errado Meu controle desligou A bateria que foi de bala Eita caralho, desligou de novo Atira no barril de gasolina Atira no barril de gasolina logo Vou botar no pé dele Atira no barril de gasolina Olha lá, ele vai pegar o poço, deixa ele pegar o poço, na hora que ele pegar só dá um tequinho ali. Não, ele vai pegar pedra, já atira, se tiver mirado já atira, olha lá, pronto, viu? Isso também dá certinho quando está no hard. Acabando, ele vai morrer agora. Isso porque meu controle desligou, a gente tomou dano pra caralho. A gente não tinha se desligado, mas nem os danos ali a gente tinha tomado. No hard a gente tinha morrido. Ah, tinha morrido fácil. Só a primeira vez que ele tacou a pedra a gente já tinha morrido, aí a gente está aqui esse bicho do caralho aí. Onde você está, Josh? Onde, secretária? Sheva, você não tem que fazer o que você ainda pode voltar. O que com você? Vai que eu morro, vai que eu me... É, acabei não tomando. Ah, vai ficar na nojinha. Não, tá, eu sou o Evandro por aqui, né? Fica dois anos sem tomar banho. Evandro ficou tanto tempo sem tomar banho que o colchão dele rasgou com a acidez do corpo. Aí tinha madeira lá no lugar dos estofados. E a madeira aguentou? É, madeira, né, filho? Ah, ele gosta de madeira, né? Você ainda é certeza? É a mesma pessoa. Nós fomos parceiros. É, agora que o Evandro descobriu que tem madeira no colchão, filho. Espera! O que eu acho? Nunca mais que ele tomou uma banho na vida dele. Espera! Você não vai se solucionando. Chris, espera! Eu não tenho muito tempo, eu tenho que encontrar ela. Eu vou com você. Eu amo você. Ah, tinha que ser doido. Esses são meus pessoas que estão morrendo aqui. Estão certeza sobre isso? Um segundo atrás você estava pronta para cortar e correr. Eu não posso apenas virar o meu beck e ir embora. Não tem mais água que você está no final. É apenas nós. Nós somos parceiros. Até o fim. Agora vamos começar. Eles não gostam de haver esbombado. Vamos fugir. E havia coisas que não eram para ser vistas ali. Vamos fugir. Vamos fugir. Acabou o jogo. Calma. Não, depois daí chega por hoje, velho. E a lá ainda põe o Rank S ainda. Chima e Chris Felizes para ser. PH está usando droga, filho. O que é que você nunca viu o sinal? O... E aí E aí E E Legenda por Sônia Ruberti